Seguinte, mano, mais um vídeo de aqui, tá quase terminando, tá, gente, mano? Então, velho, seguinte, eu tô aqui no The Witch Wait, alguma coisa assim, mano, não me lembro muito bem o mapa, tá? Mas eu vou tá vendo aqui, ó, Calan... Calanhan Manor, ok? Vou tá dando spawn e o seguinte, velho, bora simbora. A primeira coisa que vocês vão tá fazendo, velho, é spawnando nesse lugar e vai tá indo naquela casa de cavalo ali, tá? Então, velho, se inscreve no canal, deixa o like, mano, me segue lá no Instagram, Ai, tô aqui com dois A, velho, e é isso, mano, vamos lá. Quem conseguiu, mano, me marca lá nos stories, ok? Que aí eu dou, vou tá apostando nos meus stories, tá? Lembrando, vamos lá, vou tá comprando aqui esse cavalo aqui, essa mula aqui, beleza? Bora simbora, beleza? Consegui aqui, agora, gente, eu vou fazer o seguinte, vou vir por aqui, ó. Vou tá vindo nesse lugar aqui, ok, velho? Presta bem atenção, na real é bem fácil isso daqui, então vamos lá. Horse, tá, mano, nesse lugar aqui, ó, H, ok, e Cal, beleza? Vou tá chamando aqui, ok, boa, consegui aqui, vou tá apertando E. E agora, mano, aperta Shift, velho, pra tá correndo rápido. Lembrando que esse daqui não é um dos melhores cavalos, então ele não vai correr muito rápido, tá? Lembrando, a gente vai ter que chegar naquele topo, a estrada é o qual eu vou tá ensinando agora, tá? Beleza? Ah, opa. Opa, 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 beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Se inscreve no canal, deixa o like, eu acabei abrindo um negócio ali sem querer. Mas vamos lá, vamos lá. É bem fácil, tá, gente? É bem fácil, mano, vamos lá. Ô, cavalo! Nossa, doido. Lembrando, se você tiver dinheiro, mano, pra comprar um melhor, velho, compra, tá? Porque esse daqui não é tão bom, não. Beleza? Ó, ó. Ah, mano, tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem que o cara vai me matar, mano. Beleza, eu vou tá caindo fora daqui, tá, mano? Vamos lá, vamos lá. Ai, mano, aquele cara ali tá querendo me atrapalhar, velho, na moralzinha mesmo. Por quê, mano? Eu acho que ele nem tá ligando pro over, tá ligado? Ele tá mais pra jogar o jogo mesmo, então vamos lá. Cair fora daqui, gente. Vamos lá. Lembrando, subir aqui, ó. Subir aqui, beleza? Vamos embora. Vamos embora, lembrando, bem aqui nessa estrada que eu tô aqui, tá? Vamos lá. O MC Bagatá aqui, velho, junto comigo, mano, mas, né, ele deve tá lá já. Mano, esse daqui é um mapa muito fácil, tá ligado, mano? O problema é ir até lá, tá? Na real, é, lá também é um probleminha, mano. Vocês vão ver por quê, tá? Vamos lá, vou tá subindo aqui, beleza. Esse cavalo daqui é muito lento, mano, cê é louco. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, 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 beleza. É fácil, tá, mano? É só subir aqui, ó, GG, tá ligado, ó. Aqui é fácil também, vamos lá. Compra um cavalo lantos, tá, gente? Vamos lá. Boa! Cheguei aqui em cima, aqui no... Aqui, né? Aqui em cima, no gelo. E agora, sabe o que você vai fazer? Só vir aqui e pronto, tá? Beleza? Como vocês podem ver ali, ó, o ovo tá bem ali, tá? Então vamos embora. Pronto, you part of the template egg, ok? Então vamos lá. Vou tá dando skip, ok? Pra ir mais rápido, beleza? Então, mano, aqui é parkour, mano. Aqui é parkour, ok? Eu vou tá fazendo o seguinte, cara. Vou tá vindo aqui, ó. Vocês façam isso também, tá? Lembrando. Opa! Opa! Só levei um daninho ali, tá ligado? Pra quem não entendeu, velho. Você tem que ir nas mesmas cores que tá aqui, tá? No caso, essa daqui é aqui, ó. Beleza? Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, tá? Vamos embora. Só pula, mano. Só pula ali, tá ligado? Que é muito mais fácil, beleza? Vamos lá. Vou tá esperando esse daqui, ok? O mais difícil dali é o do Machados, tá? Ai! Beleza? Ai! Ok! Ok! Nossa, mano. Tem um peixe ali, velho. Que pode até me matar, tá? Vamos cair fora daqui rápido, mano. Bora ir naquela escada ali, ó. Tem que ir rápido. Sair daqui, tá? Por causa que tem uns jacarés ali que podem matar, tá? Então, vamos lá, mano. Vamos lá. Segunda tentativa aqui. Lembrando, ó. Vou tá fazendo dessa vez aqui pra vocês, tá? Ó, vamos lá. Vou tá vindo aqui, tá? Pronto. Agora depois aqui, ok? E aqui depois. Beleza? Depois aqui. Ai! E depois... Mano, vou pular logo aqui. Ai! Nossa, mano. Na moral dele. Mas, ó, vamos lá. Beleza? Vamos esperar isso daqui ir agora, tá? Mano, fica esperto, velho. Por causa que isso daqui, gente... Cuidado, tá? Vamos lá. Beleza? Mano, eu pensava que isso daqui era fácil, mano. Mas é fácil, tá ligado? Essa aqui eu vacilei muito ali. Boa! Consegui agora, tá? Ah, mano. Agora que veio o problema. Esses machados são um pouco mais difíceis, tá? Agora... Boa! Consegui aqui. Beleza, beleza, beleza. Agora eu vou tá pulando pra cá, gente, ó. Beleza? Consegui aqui. Agora o problema é ir pra ali, tá? Boa! Beleza! Boa! Agora eu vou tá pulando aqui. Ok. Simples e fácil. Ok. Ok. Beleza? Beleza. Tá, tá, tá. Ok. Então eu vou tá pulando daqui até ali, tá? Quando eles ir pra lá e... Oh my gosh! Ok. 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 E ok! Beleza? Então é só encostar aqui, mano, nesse ovo lindão aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Oh my gosh! Tá? Consegui a conquista, como vocês podem ver aqui embaixo. Então é isso, gente. Mano, tamo junto. Muito obrigado. Vocês estão no canal. Deixa o like. E é isso. Esse ovo tá muito top, né? De meio que de xerife, assim. Meio que... É, sei lá. Não sei, tá? Eu não sei o que é isso daqui, mas... Parece xerife, né? Não sei. Pirata. É, não sei. Na real. Tá, então é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado. Vocês estão no canal. E é isso. Valeu, só eu sou. E fui. Tchau. Uh!